Pois é, pessoal, quem diria? As privatizações certamente vão diminuir nesse governo Lula, mas não vão zerar, não, porque muitos estados estão correndo atrás também de fazer privatizações. A gente viu isso acontecer também ao longo dos últimos anos, e que bom que, como a gente elegeu vários governadores mais à direita, a gente vai ver algumas privatizações andando nos estados, principalmente na área de saneamento. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Sommelier de Picanha, Ancapizê e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, governadores de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná já atuam para pôr em prática projetos de desestatização, ou seja, na contramão do governo Lula, que suspendeu tudo, lá no, esquece, Correios não vai andar, aquelas empresas estatais, até o Porto de Santos estava prontinho para ser privatizado, não vai andar. De forma, apesar de que o governo de São Paulo está pedindo, o Tarcísio está pedindo ao Lula para fazer a privatização do Porto de Santos. Vamos ver, porque o Lula é aquele negócio, né? Ele não quer fazer isso, ele não quer privatizar o Porto de Santos. Os amigos dele, sindicalistas todos lá, realmente não querem a privatização do Porto de Santos. Privatização nenhuma, porque é tudo cheio de jogadinha ali, de peixada entre eles. Mas o que acontece? O governo Lula é um governo que tem pouca base de apoio no Congresso. e o Lula vai precisar fazer coisas no Congresso. Então, é possível vislumbrar que, numa jogada dessa, ele aprove a privatização lá do Porto de Santos, olha que maravilha, e em troca de alguma outra coisa, né? Vamos ver, conforme for a situação. Repara como é que, no final das contas, o Congresso estando mais à direita, os governadores mais à direita, isso tende a dar um contraponto à tendência do Lula, que seria ir totalmente para a esquerda, né? Então, esse movimento alimenta a expectativa de investidores, principalmente com a Sabesp, em São Paulo, a Copasa, em Minas Gerais, a CEDAI, no Rio. Eu não entendi muito essa CEDAI aqui no Rio, não, porque a CEDAI já foi privatizada na época do Bolsonaro. Hoje em dia, eu já pago a conta de água aqui de casa para outra empresa, né? Acho que é Águas do Rio, se não me engano. Na verdade, aqui, como eu moro em condomínio, é o condomínio que paga. Então, eu não pago diretamente, né? É o condomínio que paga esse tipo de coisa. Enfim, então, estão caminhando com essas medidas. É uma coisa positiva. Você lembra, dentro do marco do saneamento, também facilitava muito os municípios fazerem a concessão do saneamento e água do município para empresas. Então, tem muitos municípios fazendo isso. Isso é algo bastante positivo, né? Então, aqui, especialistas avaliam que os estados podem influenciar a União a repensar sua agenda de desestatização. É o que eu estava falando aqui. O Tarcísio de Freitas já está pedindo a questão da privatização do Porto de Santos lá, né? E também aqui, olha só, olha que coisa. A concessão do metrô de Belo Horizonte é algo totalmente estadual, né? O Porto de Santos, embora ele fique em São Paulo, é uma companhia federal, pertence ao governo federal. Não pertence ao governo do estado de São Paulo. Por isso que o Tarcísio de Freitas tem que pedir para o Lula privatizar. Ele mesmo não pode privatizar. A única coisa é que ele sabe que está tudo pronto para privatizar. Todos os estudos foram feitos, tudo que precisava ser feito já está feito para privatizar o Porto de Santos, né? No caso do metrô de Belo Horizonte, é outra história. Por quê? Porque o metrô de Belo Horizonte é do governo do estado de Minas Gerais. Então, o governador, o Zema, ele pode privatizar se ele quiser. Ele não depende de nada do governo federal para fazer isso. Só que você sabe como é que funciona isso, né? Os sindicalistas lá do metrô, o pessoal que ganha uma grana boa lá, que quer o corporativismo, quer que continue estatal porque aí ninguém é demitido, o pessoal trabalha quando tem vontade, trabalha com má vontade pra caramba e não tem problema. É aquele negócio, né? Depois que privatiza, todo mundo te atende com um sorriso no rosto, porque senão vai ser demitido, né? Antes, enquanto é estatal, não, foda-se você, o salário dele está garantido, não estão nem aí pra você. Enfim, esse pessoal desses sindicalistas lá de Belo Horizonte, por meio de alguns deputados estaduais e federais de Minas Gerais, lógico, deputados do PCdoB, do PSOL, do PV e do próprio PT, pediram ao Lula pra interromper esse processo. Ele fala assim, caramba, mas o Lula não pode fazer isso? Ele não tem nada a ver? O metrô de Belo Horizonte é estadual. E bem, a verdade é a seguinte, em tese, ele não tem nada que ele possa fazer mesmo, né? Mas sabe como é que é a política, né? Pode o TCU, lá do governo federal, pedir alguma revisão do processo? Pode o Lula entrar no STF alegando alguma coisa e pedindo revisão do processo? Enfim, não deveria ter por que o Lula se meter nesse negócio. Mas se ele quisesse sacanear o Zema, quisesse interromper a privatização do metrô, é possível que ele conseguisse fazer isso. Só que, justamente, o Lula falou que não vai fazer isso, porque, na verdade, ele não quer comprar briga com o Zema, né? E é aquilo que eu falei pra vocês, olha só como é que esse arranjo tá se formando aí, de forma que até permite alguma coisa. Não é uma maravilha, concordo. Não vamos ver os correios privatizados, por exemplo, que é uma coisa que todo mundo queria. Não vamos ver a Petrobras ser privatizada, que é outra coisa que todo mundo queria. E, no final das contas, vai ser essa coisa mais ou menos. Mas não vai ficar parado. Alguma coisa de privatização vai ter, mesmo que seja coisa pequena, que seja coisa pontual, que seja coisa nos estados, mas alguma privatização vai ter, o que é positivo. Já diminui um pouco a interferência do Estado na economia, né? Enfim, e vamos aguardar aí pra ver, porque é aquilo que eu falo pra vocês. Desde o governo Lula, a gente não pode esperar nada da pauta econômica. A pauta econômica vai ser muito ruim, no final das contas, né? A pauta econômica é algo que atrapalha, o governo de esquerda sempre atrapalha essa pauta econômica, quer que o Estado cresça pra botar as boquinhas todas lá, pra botar as peixadas todas lá nas estatais. Então, isso não tem jeito. Vai ser ruim. A gente pode esperar que seja o menos ruim possível. O grande objetivo nosso nesse período do Lula tem que ser evitar que o Lula consiga fazer alguma coisa de impacto, consiga, de fato, fazer a tal da guarda bolivariana dele. Esse tipo de coisa a gente tem que tomar cuidado, porque isso daí pode impactar a situação no Brasil por muitos e muitos anos. A parte econômica, infelizmente, vai ser ruim, mas eu tenho expectativa que a gente vai acabar saindo do outro lado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.